Buenas! Estou aí para demonstrar esse acordeon aí para vocês. Espero que esteja tudo tranquilo, tudo bem. E estamos aí com mais uma gaita aí da Portela Instrumentos Musicais para repasse. Vocês estão vendo, é uma acordeon Veronese, 80 baixos. Ela está perfeitamente, a parte externa aqui ó, com alça, com prendedor, alças boas, com os prendedor de folha, tudo bacaninha e é uma gaita totalmente reformada, ela está em estado de nova. Ela está o folha todo, não vou dizer que é folha novo, mas é semi novo, foi tudo reformado, o próprio folha original dela, mas veja o estado que está esse folha. E a pressão, ela está toda feita internamente, inclusive os castelos estão envernizados e ela está com pele nova, com afinação, tudo e mais um pouco. Então quem comprasse a gaita está comprando uma gaita, vamos dizer que é nova, porque não é, mas está adquirindo uma gaita semi nova. É um trabalho feito por um mestre desse trabalho aí de Curitiba e que dá uma afinação e uma pressão e um som desse instrumento. É uma gaita como eu falei, 80, ela vem com 2, já tem mudança. Olha o som do violino. Veja a afinação, olha. Então onde se vai achar uma gaita assim, veronese, num estado desse, é muito difícil. A afinação dela é muito completa. que não tem as páginas nas paletas. No outro som, olha. Aqui, olha. Então está inteira. E aqui, olha. E aqui, olha. E aqui, olha. E aí, olha. Então veja que eu faço isso, olha. Ela tá, ó, voando, não precisa, ela tá totalmente, olha, pode largar ela aqui, ó, não tem essa coisa de ir abrindo, ela tá totalmente, ó, presa, é só aqui mesmo, ó, no respiro, ó. Então, a gaita tá no estado, assim, perfeitamente, a parte interna, tudo completa, não tem o que reclamar, em nada, alças, boa, tudo, tudo, como já frisei, o fôlei, todo reformado, internamento, toda reformada, dá pra dar garantia toda, sem problema. E aí E aí É um benefeito, Então, tem E aqui, no caso, você fazer as Entende? Então, lá, o violino dela, Então, acho que tá, tá visto, tá demonstrado, é pegar, tocar, sem, sem medo de, de ser feliz, Essa mesma gaita que está toda por trás, aqui, tudo, tudo bom, toda reformadinha, completinha, essa foi uma reforma inteira nela, completamente. Então, é uma gaita, que podemos dizer que é semi nova, você vai pegar uma gaita em um estado de novo, então, como é bom a gente poder mostrar um instrumento num nível assim, e um instrumento antigo, veronese, que é um instrumento brasileiro, nacional, mas tá aí, excelente, uma coisa maravilhosa, ela vem nos paletamentos da época da turesquina, então vale lembrar isso, Por isso, por isso que ela tem esse som bacana, bonito, teclado, inclusive aqui, ó, nem falei do teclado, teclado novo, teclado novo, o folha é totalmente reformado, internamente totalmente feito, trocado pele, trocado cera, trocado tudo, afinada e toda, então, isso aí, eu acho que tá demonstrada, de bom tamanho, se você quer adquirir esse belo instrumento maravilhoso aí, aproveita, entra na nossa rede social, conecta aí, vê com nós o que pode ser feito, temos também o sistema de cartão aí, até 12 vezes no cartão, claro que aí tem juros de cartão e tal, e aí vem preço à vista, vem, enfim, ver o que pode ser feito, então, e não esqueça de adicionar aí a, a redes sociais aí do, do mestre Al, joga aí, o YouTube, principalmente aí, com os vídeos, com os vídeo-aula, com os vídeos de música, e o Facebook, o Instagram, então, sempre acompanhe o trabalho aí do mestre Al, que ficou agradecido, compartilha lá, etc e tal, beleza? Então, um abraço, tudo é bom, que Deus ilumina todos nós, buenas!